Olá pessoal ligado no canal, é o Fernando Carreiro no braço, o Alexandre do Pedroso, estou do lado do Canindé, que é esse shopping gigante aqui do lado, para mostrar esse fornecedor que está vendo nessa luz aqui linda, peças a partir de R$35, sensacional gente, R$35. Fernando me diga qual é R$35, eu vou passar aqui, vou mostrar hein gente, vou mostrar para vocês, esse daqui, olha só, você falou que é um jacar né, um zigue-zague, é um jacar diferente de tecido, R$35, tamanho único, veste um 42, 44, ele tem uma elasticidade, olha isso, vou puxar aqui do lado para vocês, olha aqui, esse aqui também tem essa elasticidade, aqui a manguinha, meia estação, golinha alta, que é legal, e tem outras cores também esse aqui né, tem outras cores gente, aqui do lado eu vou mostrar alguns detalhes dessa chamise aqui, primeiro que ela era um tricoline, esse primeiro aqui que eu estou mostrando é tricoline, o segundo e o terceiro são tricoline, detalhes, olha a manga, ela tem ali o lastex na manga, botões bem trabalhados, acabamento bem feito, e ela tem um bordado na lateral, olha, vou mostrar na manguinha ali ó, vou mandar um pouquinho para o lado, para mostrar para vocês, está vendo essa manga aqui ó, está vendo, olha para cima aqui, você viu o lastex aí né, isso aí já é todo o diferencial da peça, agora um pouquinho mais alto ali ó, olha isso gente, esse bordado faz toda a diferença, e são todas essas cores aqui? liso todas essas cores que estão aqui no liso, e aí no xadrez, eu vou mostrar lá na conta, está lá, xadrez tem todas aquelas ali, 60 reais, qualquer uma dessas aqui né, no tricoline, que é o primeiro, que é esse, o segundo e o terceiro, aquele ali que é um vestido, 35 reais, é isso? 35 aquele ali? Isso, o vestido verde. 35, que cores que tem mais, tem liso ou só daquele ali? Não, tem mais, tem liso também, tem mais cores. Tem mais cores, tem liso e tem estampar também. Esses três são chamise moça, 60 reais no tricoline, tem branca? Tem branca, a moça está querendo comprar, que de onde que você é moça? Prudente. Prudente, o oeste do estado de São Paulo, presidente Prudente. Vou mostrar aqui o contatinho dessa banca, que já deve ter muita gente perguntando, tem gente aqui querendo comprar, vamos lá gente. Confecções Underline Shailes, vocês estão vendo ali, Alexandrino Pedroso, 3, 2, 5, tá vendo? Bem ao lado do canindé. Pra entregar, são meia dúzia de peças, gente. Pode comprar variada, eles vão entregar no correio e também nas excursões. Ficou tranquilo, hein, gente? Aí quando você mandar mensagem, você fala assim, ó, eu vi com o Fernando, essas chamises estão belíssimas, com tecido bacana, uma variedade de cores, tem aquela aplicação do lado ali, no bordado, ficou muito bacana. No xadrez, esse outro tecido com a golinha mais alta também tá muito legal. E tá do lado do canindé. Se você vier do canindé ali, você pode vir na calçada, que aqui fica uma passagem bem aqui pra rua, ó. Tá ali, ó, o canindé, as bancas e eu tô bem aqui. Se vier do lado de lá, o voltinha tá ali, é Alexandre Pedroso. Atravessou aqui, que é essa passagem aqui, já chegou com peças a partir de R$35,00. Agora eu vou fazer a capa desse vídeo, hein? Essa aqui vai ser a capa do nosso vídeo aqui no YouTube, hein? R$35,00. Olha isso, hein?